Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Estadão, aprovação da PEC abala a relação do governo com o STF. Na Folha de São Paulo, Lula veta integralmente a desoneração da Folha. E no Jornal do Comércio de Pernambuco, primeiros reféns do Hamas são liberados hoje, após acordo. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é transição energética abre portas à mineração baiana. O Jornal Correio aborda acarajé para todos os bolsos. Preço na capital baiana varia entre R$ 1,18. Na tribuna da Bahia, prefeito Bruno Reis anuncia novo, PPI e mudança no ITIV. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, apresentada a PEC que permite a reeleição da mesa diretora. Agora a gente dá um giro pelo mundo e traz os principais destaques dos maiores jornais internacionais nesta sexta-feira, 24 de novembro. Para começar com o britânico The Times, números da migração aumentam pressão para o primeiro-ministro agir. No espanhol El País, Sanches para Netanyahu, o número de palestinos mortos é insuportável. E no francês Le Monde, Qatar, mentor do acordo de reféns. Agora você confere a previsão do tempo para hoje em Salvador, em outras cidades da Bahia. Para começar com a Lagoinhas, que terá uma sexta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 20, máxima de 32 graus. Em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, sol com algumas nuvens. Também uma sexta-feira sem chuva. Mínima de 17, máxima de 33 graus. Salvador também terá um dia de sol e sem chuva. Mínima de 25, máxima de 32 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima sexta-feira para você. Aproveite bem seu fim de semana. A gente se encontra na segunda. E aí Legenda Adriana Zanotto